A gente vai falar agora de violência contra a mulher no Nordeste Mineiro. Um homem foi preso, suspeito de cárcere privado, na cidade de Turmalina, no Vale do Mucuri. A vítima é a mulher dele, de 40 anos, que conseguiu fugir do cativeiro e chamou a polícia. Aí, a encrenca agora, né, Fantônio? Muito bem, Nicomedes. Cidadão, as pessoas precisam entender que a legislação de proteção à mulher mudou. As punições estão mais severas, mas veja bem essa história. Uma mulher, ela procurou a polícia militar na cidade de Turmalina e disse que era mantida em cárcere privado pelo seu ex-companheiro, de 28 anos. Ela, por conta do relacionamento instável, muitas brigas, ameaças, agressões, ela decidiu interromper o relacionamento, mas o cidadão, insatisfeito, segundo informações, invadiu a casa dela e a manteve em cárcere privado. Ela aproveitou o momento em que ele estava sob efeito de substância entorpecente, não se sabe se é uma droga lista ou ilícita, ela não soube determinar. Ela aproveitou que ele fugiu, que ele estava nessa situação e escalou um guarda-roupa e fugiu pelo telhado. Isso porque ele ameaçava essa mulher com essa faca, essa faca tipo peixeira e esse pedaço de pau-porrete, pode parecer um cabo de uma ferramenta, mas ele utilizava essas duas armas para ameaçar a mulher e falava, se ela não permitisse que os dois reatassem o relacionamento, ele iria tirar a vida dela. E aí o que ela fez, ela aproveitou o momento de descuido dele, que ele estava sob efeito de uma substância entorpecente, e escalou o guarda-roupa, fugiu pelo telhado, procurou a abrigo na casa de uma amiga, depois ela foi para uma rodovia, quase pulou na frente de um carro para ser levada até a polícia militar de Turmalina, onde ela anunciou a situação. A polícia foi até o local, prendeu o suspeito e agora Nicomédez, cidadão, vai responder. Ele vai conhecer as novas iras da nova lei de proteção à mulher, que já está em vigor, Nicomédez. Vigou e cada minuto eles vão trazendo mais novidade aí. É, a lei já está em vigor, bem disse o Fantoni. É, está com mais ira, né? Iracunda, a lei está mais pesada, né? E tem que ser. É, o sujeito, como o Fantoni sempre disse, né? O sujeito acha que tem um título de posse, né, da pessoa. Ah, manter trancado, classe. Século XXI, terceiro milênio, Fantoni, Fantoni. Paz e liberdade para Turmalina, Fantoni. Tamo junto, depois você volta aqui.